Voltando ai galera! Tava mexendo aqui no barco aqui Fogo! Carai, retiro! Fogo! Quer desacanhar? Estão atirando! Fogo! 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 Ae! Boa! Yeah! Rizar gavias e velanjos! O que isso tem? A padeira e o outro. Recolher a nestra da proa e estar as gavias! Terimental porra, porra! Vou roubar o outro! Sou fraco pra caramba! Diminui o vento! Aí vem! Ficai firmes, capazes! O bonitinho é meu, Gralha! Olá, amorzinho! Puxai! Trazem os fracos para perto! Bulina! Tomai o prêmio! Árgido e com sangue! Tomai o prêmio! Árgido e com sangue! Isso é munição de pistola! Caramba! Nosso barco é tão pequeno que o meu boneco foi fora! Se vieram! Dê a eles a morte, rapazes! E sai da morte! Sai da morte! Sai da morte! O cara tá dentro do canhão batendo! O cara tá dentro do canhão! Não tô conseguindo bater no cara, velho! Ganhamos! Todo torto ali! Todo torto ali! Vai, seu otário! O que era pra ter sido esse caçador de pirata? Não! Isso aqui fica pra mim! Tem madeira também! Precisa de madeira pra reformar o barco! Aqueira do outro! O cara? Na verdade? Vai tomar de... Sem mort... Sem... Sem morteiro... Sem morteiros... Vou me dar uma saudade. Aqueiro com ele! Tchau! Ai, acho que eu fundei ele sem querer! Puxa ai os para a morte Se você pega essa arma aqui galera, porque essa arma aqui já dá uma ajudadeira de quebrar os caras lá Você tem que matar 10 inimigos da tripulação, ai tu já derrubei um Último tiro Ok derrubei um já, muita coisa mas 3 Muita mais eu demorar a matar os caras Perder tripulantes Mano tem uns caras que chega Eu defendi e o outro cara me bateu Aí apareceu um cara que bateu direto sem aparecer aquela Quem jogou o batman sabe né, aparece aquele sinalzinho Ah mano que isso velho Isso é bug do jogo cara Muita informação o videogame não consegue Desfraudar de cima Homem das escotas Fiquei putão agora 40 de metal pra caramba 40 de metal se eu não me engano Por que saco É que eu falei O importante não é gráfico Pra mim o importante não é gráfico Pra mim o importante é jogabilidade Jogabilidade e E diversão né Por exemplo Mas a jogabilidade não pode falhar mano Que no caso ali Tomei duas espadadas de bobeira Na terceira eu não deu tempo de defender Ou não defendi Deu ruim, perdi toda Toda parada Bicadeira Fiquei putão com isso Fiquei putão com isso Panagem Ei boné Agora navegas com tua própria bandeira Sim, sim barba negra me deixou infelizmente Hora de me cuidar sozinho Hora que maravilha Sim, creio ser o melhor Talvez eu tenha histórias para contar Em nosso próximo encontro É Eduard Tua amizade tem sido o maior tesouro Que encontrei nos mares Muito acima de ouro e prata e bebida Eu prezo a coragem que me inspiraste neste ano Obrigado senhor E que tenha um bom dia Pô bonito isso que ele falou né mano Amizade vale mais que ouro Maneiro né É porque você pode comprar falsos amigos com dinheiro né Mas bons amigos você não compra com dinheiro Com dinheiro Você compra com carisma Compra com... Sendo um cara legal, uma pessoa legal né Uma pessoa... Maneira vamos dizer assim Eu queria saber a receita porque eu tenho tantos amigos né Eu sou um otário do caramba Olha lá Não sois amados em casa Não sois queridos por suas mulheres E famílias E... conterrâneos Caramba Como explicar A completa falta de interesse Do seu governo pelo seu bem estar Reféns Por remédios Estes foram os termos E ainda assim... Seis... dias... de... maldito... silêncio Então... Devo concluir Que sois párias de Charlestown E me teria mais valor Usar seus órgãos como isca E seus ossos como carvão Por Cristo Por Cristo Esta é minha situação Matá-los Ou obrigá-los a me servir Uma decisão difícil de tomar Mas que tomarei sem remorso Salve Edward O que diabos está fazendo? Toda Charleston pode ver essa bagunça Esta é a ideia Fora do alcance, mas em vista Então onde está o remédio? Mandamos um grupo para negociar com o governador Já faz uma semana Nada desde então Eu cuido disso Dá-me um dia Há movimento à frente? Serão soldados? Sim E com uma certa pressa Eu sugiro que os sigamos Para evitar que nos surpreendam depois O que achas? O Barma Negra já está nisso há oito dias Então é bem provável que alguém aqui tenha preparado os remédios Só por precaução Ah, mas eles estão protelando Pensando em maneiras de evitar o pagamento Sim, então temos que descobrir onde estão reunidos e torcer pelo melhor Cuidado, Capitão Estamos nos aproximando da torre de vigia O Gralha não tem razões para navegar em águas porras Será um maldito milagre se não formos assustados Vamos andando Mais velas, tudo o que tivermos Sai do velho Mais uma torre de vigia O que o cabelo está pensando? Se a manipulina mudar, não teremos para onde virar O que o cabelo está pensando? Saco esse tipo de missãozinha, mano Você tem que saber o caminho certo Não é questão de você passar ali Tem um lugar para passar, outro não Aí se você não souber, tem que ficar tentando Não tentando porque você está perdendo Tentando porque você não sabe a rota exata Se passar na rota errada, você vai ser visto Ou vai ter um estreitamento Bora, mano Pior que não dá nem para cortar as cenas Tem que assistir tudo, mano Sim, e com uma certa pressa Eu sugiro que o sigamos Para evitar que nos surpreendam depois O que achas? O Barma Negra já está nisso há oito dias O que achas? Então é bem provável que alguém aqui tenha preparado os remédios Só por precaução Ah, mas eles estão protelando Pensando em maneiras de evitar o pagamento Sim, então temos que descobrir onde estão reunidos E torcer pelo melhor O Gralha não tem razões para navegar em águas tão rasas Será um maldito milagre se não formos afichados Diminuir a pressão Mais uma torre de vigia Mais velas, tudo o que tivermos O que o capitão está pensando? Se essa exemplina mudar Não teremos para onde virar Mantenha-te a meia vela, capitão Velocidade não nos ajudará aqui Solta as mestras Tem que desligar o senhor Tem que desligar o senhor Ei Ei! Ele ainda está com medo Ei, vem aqui Você está com medo Você está com medo? Eu não sou um homem que me lembra Eu sou um homem que me lembra Eu sou um homem que me lembra Não me pegue Não me pegue Pronto Meu barco está onde velho? Nossa Os caras andaram para o meu barco velho Vai caramba, olha lá Sobe aí filhote Ele ajuda eu Perdeu os malucos de bobeira Perdeu os malucos de bobeira Esse cara perdeu o seu sangue Solta mais velas Veja-os Bem ali E esperemos que o rio permaneça largo assim Este navio foi construído para o mar aberto Não rios lamacentos Caso encalhemos aqui Talvez fiquemos presos para sempre Solta as velas de Stein Certifica-te de que não nos vejam em seu encalço Sai do vento como quiseres Mais velas, tudo o que tivermos Estão firme e ele segue Capitão Eu acho também Tinha que ter arrumado um barquinho menor Diminuir a pressão Eles estão escapando Capitão Então terei que ir sem ele Voltarei em breve Com os remédios Certo senhor Caraca vai logo O boneco ele se Prende algum negócio que tu Acabarem conosco Os malditos insetos irão Sim Os mosquitos irão sugar até Nossa última gota de vitalidade Tu tem que olhar o cara Eu to vendo a porra do cara ali Que cospe fogo pela cabeça Tal qual o vulcão Se ele não for o diabo em pessoa Certamente tem algum pacto com o inferno Esteja grato que seu navio resta ancorado E não abrir o caminho até o coração de Charlestown Malditos piratas Alguém deveria fazer alguma coisa Eles serão caçados eventualmente Até o ultimo deles Quem esta ai? Caralho meu Caralho Caralho meu Caralho que has passado Caralho que has passado Caralho vêm Caralho que vier Caralho meu Caralho adorar Caralho que cumprir Caralho bebas Caralho, filho. Ah, mentira que eu passei nas costas dele, velho. Oh, cuzão. Ai, cara. Se ele não for o diabo em pessoa, certamente tem algum pacto com o inferno. Esteja grato que seu navio resta ancorado e não abriu caminho até o coração de Charles Townsend. Malditos piratas. Alguém deveria fazer alguma coisa. Eles serão caçados eventualmente, até o último deles. Quem está aí? Dois velhos crocodilos vindo para o almoço. Ryder, meu velho amigo. Noite meio quente, não achas? Falaremos sobre o clima outra hora, meu amigo. Temos pressa. É bom que este bloqueio te... Pausa aqui a pedindo. Tchau. 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 Amém. 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 Quem está aí? Dois velhos crocodilos vindo para o almoço. Ryder, meu velho amigo. Noite meio quente, não achas? Falaremos sobre o clima outra hora, meu amigo. Temos pressa. Descobre-se. É bom que este bloqueio termine logo. Estou indo à loucura preso nesta poça de sushi. Suponha-se que tudo isto seria por ouro. Ou rum, pelo menos. Nada além de remédios para curar quaisquer doenças que impregnam suas embarcações. Sífilis e escorbuto, por certo. Que caixões pestilentos estes navios devem ser. O que foi isto? Foi um crocodilo, não foi? Está vindo direto para nós. Posso sentir. Viste algum crocodilo agora à noite? Pude jurar ter visto algo passar além do bote. Nada. Noite quieta. Tenho certeza? Eu ouvi algo na água. Quieta até que apareceste. Vá em frente. O capitão os espera. Regulado. O capitão linda. O capitão do capitão linda. O capitão linda. Não, não, não! Estão te esperando e sabes como... Por deus! Ele o pegou! Ele o pegou! Eu disse! Cocodilo pegou o maluco ali! Cocodilo pegou o maluco, velho! Foi mal, galera! Por que? Peço desculpa, senhor. Houve um acidente! Estúpido! Vem aqui! Eu entendi. Eu acho que eu li errado. Acho que eu tinha lido rápido assim matar esse cunho lá. Eu acho que eu li errado. Ei, vim aqui. Vocês são meteoros? Deus, o abastecimento está correndo! Vim aqui com faces como um homem! Interloper! Simon, um crocodilo! Não importa os seus acidentes. Quais as notícias vindas do porto, soldado? Fale! Sem mudança, senhor. Estão agindo rápido, mas ainda não mataram ou aleijaram nenhum dos prisioneiros. Talvez seja a hora de... Me render? Me render? Confiaram a mim em cuidar da cidade, e eu não pretendo me curvar sob a demanda de um pirata. Não importa quão feroz seja sua reputação. Sim, senhor. Enquanto a chave dos suprimentos estiver comigo, nenhum homem tocará os remédios. Que a praga cabe com eles. Maldito idiota! O quê? Piratas! O navio deles está aqui! Piratas! Recuar! Para a mansão! Matar, filho. Outro caiu ali, o otário. Porra, mano. Falei! Sabia que ia ter que correr atrás desse otário, mano. Foda, mano. O jogo, tipo assim, objetivamente ele não tem muita logística, não, mano. Alguém atire nele! O que está havendo? Porra... Defenha-me! Vai, caralho! O boneco travou na porra do negócio! Ele vai atrás do capitão! Demartem-no! Demartem-no! Passam alto! Cuidado com os barris de pólvora! Há um instrumento! Esgraçado! Acabou! Ajuda! Alguém está atrás do capitão! Alguém está atrás do capitão! Evacê-me! Fácil aoalgo! Sua sombra! Ei! Pare! Desgraçado, vai fechar a porra dela. Caralho, mano, que que é isso, velho? Alguém atire nele! Façam algo, seus tolos! Alguém está atrás do capitão! Morte em um! Morte em um! Morte em um! Cuidado com os barris de pólvora! Ei, pare! Você não pode me afastar! Ei! Você está em um instruzo! Pegue-me! Instruzo, ajuda! Alguém está em um instruzo! Alguém atire nele! Mas que diabos? Ei! Bastos em um instruzo! Ajuda! Não! Alguém está atrás do capitão! Você não pode me afastar! Caralho! Passando na lateral, o cara já estava com a espada para poder me derrubar, mano! Pegue-me! Intruso, ajuda! Olha isso! Que mentira, cara! Qual é? Mano, o cara... Eu estava passando ali... Na hora que eu passei, o cara já estava com a espada para bater, cara! O jogo já estava programado para poder tomar a espada ali, mano! Ah! Vai tomar no seu cu, velho! Pô! Jogo escritado é foda, cara! Ele está indo atrás do capitão! É... Ajuda! O capitão está correndo pra caralho, hein! Está com um... Formiga no cu, velho! Caralho! 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 Caralho, o boneco parou, mano Olha isso, velho Como assim? Ah, mano, o que que é isso, velho? O boneco parou de ir, velho Caralho, era só ir direto Que isso, cara O boneco, ele se pendurou Pô, se tu tá em perseguição, automaticamente Já que o jogo é descriptado pra você ficar pulando Engarar, engarar, engarar como um macaco nessa porra Eu só tô botando pra frente, ó Só tô botando pra frente, não tô apertando porra nenhuma Aí o boneco vai para Olha, eu só tô botando pra frente, mano, tô fazendo mais nada Ajuda Prostei! 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 Vamos, vamos. Vamos! 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 Vai ficar 500 anos fazendo essa pessoa nessa carroça aí! Não vou deixar você passar. Vamos, capitão! Vai, caralho! Já era! Perdi a porta do cara! O que está acontecendo? Olha isso! Poculho chato, velho. Já contei nenhuma arma pra tirar nele. Veja como é que o buraco fica. Igual um retardado. Ah, isso aí é... Mano, lance que tem coisa escriptada, cara. Eu deixei de jogar um chato por causa dessa porra. Que você não consegue... Ah! Você não consegue jogar livre, cara. Você não depende da sua habilidade pra jogar. Você depende de ficar aí seguindo o trechinho. Olha essa porra aqui, ó. Ah, gostei dessa missão, não. Vai tomar no pulo. Gosto de missão que eu tô controlado pelo computador, não. Se quiser ter filme, eu... Caralho, olha isso. O boneco não pula, caralho. O boneco não quer pular, velho. O boneco, ele... Sei lá, mano. Ele tá batendo com o ombro ali, mano. Tá vendo? Esse aí é o bug do jogo, velho. O boneco não pula. Você não tem liberdade pra escolher o que você vai fazer, ó. Ó, se eu quiser ir pelo tirado aqui por cima, não dá. Muito obrigado por aqui. Escalar essa porra. Vem aqui, pular aqui. Seguir reto no barraco aqui, ó. É tudo scriptado, ó. Eu desço as partes, mano. Ó. Ó. Foi sozinho, não apertei nada. Só tô botando pra frente. Eu acho que quando você aperta, você atrapalha o script. Ajuda! Passam algo. Vai, bota o jacarelinho. Atirando. Matem-no! Matem-no! Há um instruzo! Peguem-no! Seguir reto no... Porra! Ele se atrasou ali na lateral. Oh, Deus! Não ia pegar, não. Ele se atrasou na lateral ali. Ele derrou uma coisa ali. Oh, Deus! Desdenhar seus métodos. Mas ele apenas queria os remédios. E agora os terá. Saco de missão, velho. Tu devias ter negociado, amigo. Ele voltou, capitão. Caraca. O que conseguiste? Duas caixas. E os meios de como fazer mais doses. Ah, bem pensado. Coisa rara de acontecer hoje em dia. Ouviste isso, senhor Rex? Meu jovem amigo retornou com oferendas e assim salvou teu pescoço. Não vai se agradecê-lo? Deveremos sair destas águas, Tete. É certo que o governador reunirá mais soldados. Ah, vai em frente. Eu tenho negócios para tratar ao norte. Acabou para ti, não? Vai nos deixar? Inácio! Olha, rapaz. Estou no fim da minha quarta década nesta terra. E se eu não chegar à quinta de maneira calma e aconchegante, prefiro ir às portas do inferno do que continuar a me chamar de capitão. Nos veremos novamente, rapaz. Neste mundo. No outro. Ou no outro abaixo. Caralho, de seriedade, não gostei dessa missão. Não gosto de missão que fica escriptada, que você tem que seguir um roteirozinho. Pô, Zerotomb Raid, mano, deliciosamente. Tinha um certo... Um certo ali grau de você ter que seguir a mesma coisa ali. Mas, cara, eu deixei de jogar um charro por causa disso. Você tem que ficar seguindo o roteiro. Mano, eu quero jogar. Eu sou jogador, cara. Entendeu? Era oito-bit. Era oito-bit e não gosto de ficar vendo um filmezinho, pô. O filmezinho que eu tô falando é ficar ali jogando, aí você bota pra frente e fica assistindo as coisas que acontecem. Eu gosto de fazer as coisas que acontecem. Aquela porra ali, mano. Na verdade, era só botar pra frente. E eu apertando o botão de pulo aqui, pensando que era pra fazer os negócios, mas não é. Por isso que eu me atrapalhei todo. Na última cena que eu botei só pra frente, o bagulho rolou bem. Ah, vai cagar no mato. Galera, não vou nem pedir like nesse vídeo aí, mano. Deveu, hein? Até o próximo vídeo aí. Valeu!